Flamengo e Gabigol estão próximos de acertar a renovação até dezembro de 2028. Mas e a situação do Bruno Henrique? Você vai entender como está. Pulgar treina com o Tite e vai para o jogo. E mais, treinador vai acompanhar a minutagem de Gerson e Arrascaeta no confronto de logo mais entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rá Flamengo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá Flamengo, 81 Nossas Redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro. Mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e toda a sua família. Bom, vamos falar de Mengão. Mas antes, vou deixar o link aqui na descrição do canal do Rafla, no WhatsApp, para você dar aquela moral. Já passamos de 10 mil rubro-negros. E é muito importante, porque você recebe informações do Flamengo. Tudo sobre os nossos sorteios. E o clube do Rafla.com.br. Ação Relâmpago, terceira edição, valendo um iPhone 15 e vários mantos do Mengão. Bom, o Pulgar voltou mais cedo da seleção do Chile. Como o atleta recebeu o terceiro cartão amarelo e não teria como enfrentar a Venezuela, aí ele foi liberado. O Flamengo montou uma logística. Ontem mesmo, ele já realizou atividade com o Tite. Após a coletiva de apresentação do treinador, ele esteve no campo e a tendência é ir para o jogo diante do Cruzeiro na próxima quinta-feira. Então, ele está à disposição aí do Tite para esse jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer às 19h. Gerson e Arrascaeta. São dúvidas. E você vai entender por quê. A participação da dupla diante do Cruzeiro vai depender aí da minutagem no jogo de hoje à noite. Como assim, Rafla? Gerson e Arrascaeta? É verdade. Hoje tem Brasil e Uruguai, Uruguai e Brasil em Montevidéu. E aí o Tite, a comissão técnica, vai estar ligada nesse jogo para acompanhar a minutagem da dupla. Se um deles aí for titular nesse confronto, dificilmente irá enfrentar o Cruzeiro por causa do intervalo de apenas 48 horas. O Gerson, ele foi reserva no primeiro jogo do Brasil nessa data FIFA e entrou no segundo tempo. O Arrascaeta também foi reserva na seleção Uruguai e entrou no segundo tempo. Então, os dois chegam ao Rio amanhã, data da viagem para Belo Horizonte. Ambos passarão por uma reavaliação física. A tendência é que eles encontrem a delegação no aeroporto aqui do Rio de Janeiro assim que desembarcarem, retornando de suas seleções. Então, a gente fica aí na expectativa. Se for perguntar ao Tite, ele quer a participação do Arrasca e do Gerson contra o Cruzeiro. Mas ele treinou e testou a equipe durante a semana sem os dois jogadores no time principal. Bom, vamos falar aqui da situação do Gabigol, porque o jornalista Mauro César Pereira trouxe a seguinte informação. Gabigol está muito próximo de estender o seu contrato com o Flamengo por mais quatro anos, ou seja, até dezembro de 2028. O clube antecipou a renovação, mesmo com o contrato vigente até 2024, e oferecerá reajuste salarial e bônus por metas atingidas ao Camisa 10. A informação do Mauro César Pereira ontem balançou as redes, sacudiu. Por quê? A torcida rubro-negra não entendeu muito bem. Se o Gabigol tem um contrato até o fim de 2024, por que o Flamengo está se antecipando? E aí eu respondo por quê. O Flamengo não quer deixar chegar a situação que chegou com o Bruno Henrique em relação ao Gabigol. Então já está se antecipando para não ter problema no ano que vem. O que o Flamengo está querendo fazer? Já antecipar a renovação com o Gabigol e deixar lá o contrato até dezembro de 2028. E a situação do Bruno Henrique agora é uma situação que merece uma certa urgência, porque o Bruno Henrique encerra em dezembro agora. Ele já pode assinar um pré-contrato. Tem algumas sondagens, algumas situações, clubes de fora e daqui do país. Acompanham toda essa negociação do staff do atleta com o Flamengo. E aí o torcedor, muito torcedor, não entendeu legal não, né? Porque não resolvaram o contrato do Bruno Henrique até agora e já estão antecipando a renovação de contrato do Gabigol. Bom, eu vou trazer aqui tudo sobre essa situação do Bruno Henrique, porque tem muito torcedor apreensivo aí, né? E desesperado com a hipótese do Flamengo não conseguir acertar a renovação com o Bruno Henrique. Ontem eu estive lá na coletiva do Tite e aí, habitualmente, o Braz e o Spindle falam com a imprensa, né? Após as coletivas, tanto de jogadores quanto de treinadores. Ontem não teve essa situação porque o Flamengo está em vias de fatos aí de resolver as situações de Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, enfim, Felipe Luiz e Rodrigo Caio e até mesmo o Davi Luiz. Mas ontem, lá na área do café, tem uma área lá destinada à imprensa que tem lá o comes e bebes. Eu conversei com o Marcos Braz e falei assim, Braz, está todo mundo preocupado sobre essa questão aí do Bruno Henrique. Na tua experiência aí do futebol, o que você acha que vai acontecer? Ele falou assim para mim, vai dar tudo certo. Uma negociação é normal acontecer isso. O lado de lá vai querer valorizar o Bruno, até porque vai ser aí o último grande contrato da vida do Bruno Henrique. Ele vai completar 33 anos em dezembro e aí isso aí é normal. O staff, o agente, o empresário que cuida da carreira do atleta, jogar para cima, querer ganhar mais, bônus, tempo de contrato, para valorizar cada vez mais o seu produto. Nessa conversa com o Braz, eu notei ele muito tranquilo sobre essa situação do Bruno Henrique. E esse é o meu papel. Eu não vou chegar aqui desesperado e tentar enganar o torcedor. É preciso ter calma, é preciso ter paciência. Eu sei que muita gente não está entendendo essa antecipação do Flamengo de renovar o contrato do Gabigol e deixar aí meio que em compasso de espera a situação do Bruno. Bom, a última conversa, o último encontro entre os dois, o empresário Denis Ricardo, ex-jogador, bateu o pé e não admite receber menos do que três anos de contrato. Esse é o prazo que o Bruno Henrique quer para renovar com o Flamengo. O Flamengo chegou até dois. Tem aí a questão do salário, que ele sofrerá um aumento, e também a questão da bonificação por metas atingidas no clube, conquistas e tudo mais. Bom, se for realmente esse o único entrave, ou o grande entrave nessa situação, o tempo de contrato, faz o seguinte, Flamengo. Renova com o Bruno Henrique por dois anos e coloca um ano de extensão caso ele atinja todas as metas, caso o clube conquiste títulos, caso ele se destaque, coloca lá alguma coisa nesse sentido. Vocês fizeram isso com o Davi Luiz, né? Colocaram lá na cláusula uma renovação automática, em caso de minutagem, né? Se o atleta conseguisse disputar várias partidas na temporada, vários minutos em campo. Então vocês podem fazer isso com o Bruno Henrique. Bota lá dois anos, renova por dois anos e coloca aí uma cláusula de renovação automática, se atingir um determinado número de jogos, né? Na primeira e na segunda temporada, algo assim. Porque eu não acredito que o Flamengo possa perder o Bruno Henrique por essa questão. Se fosse assim, olha, o clube chegou ao teto, só oferece um ano de contrato, e o Bruno quer três, aí nós temos aí um abismo, né? Entre os dois lados. Mas o Bruno Henrique, o staff do atleta, quer três anos de contrato porque vê como se fosse o último grande contrato de carreira. Então seria uma recontratação do Flamengo, nesse caso do Bruno Henrique. E o clube está oferecendo dois anos, um ano, gente, dá para resolver. Dá para resolver. Vocês são experientes nessa questão aí de negociação. E o entrave financeiro não é aí o grande ponto. E eu senti muita clareza, muita firmeza e muita confiança na palavra do Marcos Braz ontem. Só se realmente aconteceu uma reviravolta, um clube chegar aí e botar um caminhão de dinheiro e bagunçar a cabeça do Bruno Henrique, o que eu não acredito que aconteça. Mas o torcedor fica apreensivo nesse momento, né? E vendo aí o clube correndo para renovar, para fazer uma renovação antecipada com o Gabigol, que tem um contrato encerrando em dezembro do ano que vem, em 2024, e não conseguiu até agora renovar com o Bruno Henrique. Repito, uma negociação é normal acontecer isso, né? A gente não se recorda de uma negociação que tenha acontecido rápida, né? Que não tenha sido complexa. É normal, é natural. As duas partes, elas debatem, né? Um joga para mais, o outro tenta jogar para menos, estica daqui, puxa dali. Bom, mas a situação é essa. Temos um entrave na negociação envolvendo o Flamengo e o Bruno Henrique. Pelo lado do Flamengo, ainda existe um otimismo muito grande que tudo vai dar certo. Pelo lado do Bruno Henrique, eles não querem reduzir o tempo do novo contrato. De três anos, esse é o período que o Bruno Henrique quer chegar até os 36 anos atuando com a camisa do Flamengo, claro, com aumento salarial, bônus e tudo mais. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, quem está certo, quem está errado, ou se é normal tudo isso. A negociação envolve algumas situações. Deixa aí porque a sua opinião é muito importante. Mais uma vez eu te convido para fazer parte do canal do Rafla no WhatsApp. é muito importante você seguir a gente nas redes, Raflamelo81, e participar também da Ação Relâmpago 3ª edição lá no clubedorafla.com.br. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal do Rafla. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!